Você assusta pelo tamanho de possibilidades e de oportunidades que o TOT te dá. Os começos de todas as manhãs e finais de tarde fizeram um poderoso risco. Indescritível, eu precisaria de um vídeo muito longo pra poder falar como que maravilhoso que aconteceria ao longo desses dias. Eu consegui compreender coisas da minha infância que eu tinha dificuldade de admitir, mas fortalecida pra atender novas pessoas, mas também pra gerir o meu próprio negócio. A troca de experiência, o conteúdo e tudo isso me fortalece cada vez mais. Nós temos a possibilidade de treinar mentores, nós alcançamos um nível muito maior e nós formamos uma rede capaz de transformar o mundo. De maneira que hoje sento na frente de qualquer cliente de mentoria e eu estou habilitado a atender. A generosidade que as pessoas de alta qualidade que estão aqui têm em compartilhar seus conhecimentos.